E quando a gente lê essa história que Jesus contou do bom samaritano, geralmente a gente pensa que Jesus está falando ali de caridade. Hospital Bom Samaritano, é um bom nome para um hospital, né? Faz caridade. E pode fazer um sermão do tipo, olha, assim como o samaritano ajudou aquele homem, ajude você também. Mas quando a gente vai olhar o texto assim, não parece que o tema ali é caridade. A Bíblia fala que aquele homem queria colocar Jesus à prova. E ele perguntou a Jesus uma pergunta estúpida. Que farei para herdar a vida eterna? Eu destaquei algumas palavras ali, ó. Que farei para herdar a vida? E Jesus perguntou, o que está escrito onde? Na lei. E o homem, que era um doutor da lei, responde citando a lei. E Jesus diz, faça e viverás. Fazer, vida. Fazer, vida. Lei, lei. Fazer, vida. Lei, lei. Lei, fazer, vida. Lei, fazer, vida. Isso aqui parece comigo mais uma discussão sobre salvação. Justificação pela graça ou pelas obras? Não parece caridade. A hermenêutica me aponta num outro caminho. Vamos analisar um pouquinho para tentar entender isso à luz da arqueologia, do contexto e da Bíblia Sagrada? Para a gente levar uma mensagem hoje para casa? Eu vou confessar para vocês uma coisinha de aconselhamento pastoral. Espero que o pastor Josuano fique bravo para eu contar esse segredo. Quase todo pastor sabe que ele tem que ignorar os 5 ou 10 minutos primeiro de qualquer conversa de aconselhamento. Sabe por quê? Porque o verdadeiro problema nunca vem à tona no começo da conversa. As pessoas têm a tendência de esconder o problema como criança que esconde um machucado para não passar mirtiolate. Eu dou exemplos bíblicos. Adão e Eva. Adão, por que você se escondeu? Ah, porque eu estava nu. Quem te fez saber que estava nu, Adão? Você comeu, foi o fruto proibido. Adão estava nu ou não estava nu? Estava. Eu não estou falando que você mente, você até traz um problema no começo da conversa. Mas não é o problema central, principal. É um problema para disfarçar o verdadeiro problema. A Bíblia diz que aquele homem queria pôr Jesus em provas. E por isso ele fez uma pergunta até estúpida. O que farei para herdar a vida eterna? Ora, para herdar você não faz nada. Você é herdeiro ou não é? Ou seu nome está no testamento ou não está? É isso que é ser herdeiro. Mas Jesus, como bom judeu, respondeu uma pergunta com outra pergunta. Dizem que os judeus são assim, né? Perguntaram ao Rabino uma vez, Por que vocês judeus respondem uma pergunta com outra pergunta? Ele respondeu, há algum mal nisso? O que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Na lei, manda amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, por que você está me perguntando? Faz isso aí. Se você acha que tem que fazer alguma coisa, faz. Agora, volta seu olho para a Bíblia. Olha o que diz aqui no verso... Olha o que diz aqui no verso... 29. Mas ele... Completem para mim. Querendo justificar-se. Querendo sentir-se justo. Ele não estava bem com ele mesmo. E aí ele pergunta, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? É como se falasse assim... Olha, tá. Fala o que falta na minha conta para eu pagar isso logo e acabar com esse negócio. Eu já amo a Deus. Quem é o meu próximo, então? O que está faltando? Eu não estou me sentindo bem. Se o senhor está falando para eu fazer isso... Então, me manda aqui. Mostra quem é o meu próximo aí. Para eu já cumprir a lei e ficar livre disso logo. Coitado. Ele ainda achava que a lei é que salvava. Ele estava preso a pensar que ele seria salvo por cumprir a lei. E Jesus, como um bom psicólogo, deixou ele raciocinado. Jesus seguiu o raciocínio dele. Vem cá que eu vou contar uma historinha para você. Mas antes de continuar, preste atenção. Que eu vou precisar dessa cena no final do sermão. Aqui está o doutor da lei procurando saber quem que é o próximo para ele poder ajudar, cumprir com a lei e assim poder sentir-se justo. Entenderam? Quem é o meu próximo para eu ajudar? Fala quanto falta para pagar esse negócio aí para liquidar isso logo. Já puxando o talão de cheque. Quanto que falta para pagar isso aí? Aí Jesus contou a historinha que vocês leram. Certo homem descia de Jardim Zalim para Jericó e veio cair na mão dos ladrões. E os ladrões tomaram tudo o que é dele. E o homem estava caído na beira da estrada. Pobre homem. Por que será que aquele homem estava caindo na beira da estrada? De repente eles tinham até adorado em Jerusalém. Tinha boas intenções. Estava voltando da igreja. Tinha acabado de devolver o dízimo dele à oferta. Tinha voltado para casa feliz porque viu um sermão que deixou com ele. E os ladrões o pegaram. E o deixaram no beira da estrada. Ensanguentado. Aí passa. Quem que é o primeiro que passa na parábola aí? Quem é a igreja? Não ouvi ainda quem? Sacerdote. E o sacerdote ajudou aquele homem. E o curou, o levou para o hospital. Não é isso não? O sacerdote passou de? Largo. Por que o sacerdote não ajudou aquele homem? Vamos fazer perguntas ao texto. Por que o sacerdote não ajudou aquele homem? Posso responder por quê? Olha para mim aqui. Não esqueça nunca mais. O sacerdote não ajudou aquele homem porque ele era fiel à lei de Deus. Ele era fiel a Deus. Não entendi, Rodrigo. Deu um nó aqui agora. O sacerdote pecou porque ele era fiel. Exatamente. Ele era sacerdote. O que que a lei de Moisés falava que quando a pessoa estava exercendo como sacerdote ele tinha que estar sujo, limpo, purificado. e enquanto estivesse purificado ele não podia ter relação sexual, ele não podia tocar em cadáver, ele não podia tocar em sangue. Que curioso. Se eu estivesse certo então, Jesus está ensinando com essa história que dá para ser infiel sendo fiel. Viu que paradoxo? Você pode transgredir a lei de Deus cumprindo a lei de Deus. E deu um nó na cabeça daquele doutor porque lembra? Quem é o meu próximo para eu terminar de pagar esse negócio aí já? E Jesus mostrou para ele alguém que sendo fiel estava em falta. Não estava amando seu semelhante. Quem que veio atrás do sacerdote? Quem? Levita. Curioso que por que que o Levita não ajudou? não era pelo mesmo motivo do sacerdote. O Levita não estava oficiando no templo. Ele podia cuidar do homem. E quer uma prova que o Levita tentou fazer alguma coisa? Olha aqui o que diz. Veja comigo aqui, olha. Lucas capítulo 10 versículo 31. Por casualidade, por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Não ouvi? O sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. De igual modo, um Levita descia por aquele caminho. Não ouvi? Vamos de novo. O sacerdote descia por aquele mesmo caminho. E o Levita? por aquele mesmo lugar. Por que que um diz que foi por aquele caminho até aquele lugar? É que no original grego dá a entender o seguinte. O sacerdote, o homem caído na beira da estrada é essa almofada, essa poltrona aqui. O sacerdote, para não se contaminar, fez isso aqui, olha. Nem passou perto. Já o Levita chegou perto, olhou, examinou e não fez nada. Por que será que o Levita não fez nada? A resposta talvez esteja aqui. Quem for para Israel vai poder ver restos da estrada romana original que ligava Jerusalém a Jericó. Até hoje existem pedaços dessa estrada romana lá. E ali em cima vocês estão vendo restos de uma fortaleza erodiana e acima dela fizeram uma fortaleza bizantina. E do outro lado da estrada moderna você tem restos de uma... Antes de entrar nisso quero só dizer uma coisa que chamou atenção. Isso aqui do lado de cá é restos de uma pousada do primeiro século. No período do segundo templo. Então se essa história que nem toda parábola é história com E. Algumas parábolas podem ser baseadas em fatos que aconteceram. Se essa história foi uma história que de repente aconteceu de um assalto que Jesus contou pode ter acontecido por ali. E o que me chamou atenção é que essa estrada que liga Jerusalém a Jericó ela quase não tinha a estrada romana eu digo quase não tinha curvas. Olha lá o desenho. E é uma descida porque Jericó está abaixo do nível do mar em relação a Jerusalém. Está mais baixo. Então isso dá entender que quem vem aqui atrás consegue ver o que está acontecendo lá na frente. O levita provavelmente vinha atrás e viu o que o sacerdote não fez. Aí vem aquela filosofia. Se o pastor não foi por que eu tenho que ir? Se o outro não fez você já notou como é que tem irmão que ele é especialista em arrumar pessoas para você evangelizar? Mas ele mesmo não vai. Olha eu encontrei uma pessoa aqui pastor vai lá visitar ele está doido para ver a igreja. Irmão eu sou um só não dá para você fazer uma visita para ele? Se o sacerdote não faz o que eu vou fazer? Mas finalmente vem o nosso herói. Um samaritano que seguia o seu caminho que significa olha veja o sacerdote descia por aquele mesmo caminho o levita por aquele mesmo lugar mas o samaritano seguiu o seu caminho ele andava pelas montanhas lá para evitar a estrada porque ele não podia usar uma estrada que os judeus usavam mas quando o samaritano viu aquele homem caído lá ele tirou de si o preconceito o medo da rejeição o medo de receber pedrada ele podia ser apedrejado por um judeu ali desceu correndo e pegou aquele homem sem olhar se tinha problemas irmãos irmãos eu não quero aqui criar uma Dietrich Bonhoeffer falava do mito da graça barata ele dizia o seguinte a graça é de graça mas não é barata eu não estou querendo aqui desdenhar das coisas de Deus mas aprendam duas coisas em primeiro lugar a gravata não pode ser mais importante que o pescoço que está por detrás dela mas tem gente que por causa da gravata corta o pescoço entenderam até as coisas de Deus se estiverem no lugar errado se tornam maldição até as coisas de Deus se estiverem no lugar errado se tornam maldição aquele samaritano pegou o homem cuidou dele botou no seu animal e o levou até a hospedaria e Jesus ao final devolve a pergunta para o homem mas eu quero voltar aqui qual foi a pergunta que o doutor da lei fez para Jesus por último antes dele contar a parábola quem é o meu próximo vocês lembram que eu falei olha o doutor da lei está perguntando quem é o meu próximo para eu ajudar então aqui está a silhueta do doutor da lei e do outro lado a silhueta do próximo se aquele é o próximo esse é o doutor da lei só tem dois personagens aqui o próximo e o doutor da lei olha como Jesus inverteu a pergunta quem foi o próximo quem foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores vocês perceberam isso vocês perceberam isso você está querendo saber quem que é o próximo para você ajudar é você que está precisando de ajuda você que precisa de ajuda é você que precisa ser ajudado você que se levantou querendo me colocar em provas na verdade você está querendo se sentir justo você precisa de salvação você que está caído você que está caído no chão ensanguentado e de repente nessa noite estou falando para pessoas que estão caídas e nem se deram conta que precisam de ajuda e sabe por que que às vezes você não encontra ajuda porque a primeira coisa que você precisa ter é a humildade para aceitar a ajuda de alguém que você despreza de alguém que é samaritano porque Jesus muitas vezes é a figura desprezada desse mundo Jesus hoje está fora de moda por quê? porque Jesus é criacionista Jesus acreditava na literalidade da Bíblia Jesus acreditava que Deus criou o céu e a terra Jesus acreditava no casamento como a Bíblia coloca Jesus acreditava em coisas que hoje são consideradas fora de moda e você tem que ter a humildade para aceitar que esse Jesus considerado samaritano por muita gente aliás ele era chamado do samaritano por alguns judeus esse Jesus salve você um Jesus que não está nos padrões do politicamente correto e pegue você e leve você eu aprendi uma coisa eu não sei nadar mas eu aprendi uma lição de natação se algum dia eu estiver afogando e vier alguém me socorrer a primeira lição aprenda comigo se você também não souber nadar como eu não atrapalhe o seu salvador a pior coisa que tem é você entrar em desespero e estrangular o bombeiro e não deixar ele te tirar da água quer ser salvo eu vou te falar qual o seu papel na salvação não atrapalhe o seu salvador deixa ele tirar você do chão agora o que me chama atenção nessa história eu quero mostrar uma coisa para vocês é que se o samaritano é Jesus aquele homem caído na beira da estrada só podia ser o doutor da lei o que precisava de ajuda o que começou a pergunta achando quem que eu preciso ajudar para encerrar essa conta e era ele que precisava ser salvo precisava de ajuda agora primeira lição Jesus não salva alguém para deixá-lo à beira da estrada Jesus tira da beira da estrada ele tira do mundo e hoje existe um movimento até estava conversando lá dentro com os pastores eu escrevi um livro sobre isso já estou rascunhando um livro sobre isso qual o papel da igreja na salvação na vida do crente que estão dizendo coisas por aí pastor que não são bíblicas e desculpe eu não quero contradizer nada eu não estou na minha igreja mas vou tomar licença por falar isso aqui uma frase muito a igreja sou eu não a igreja somos nós igreja não é você na sua casa assistindo um sermão na internet a igreja é você reunindo junto para cultuar junto Deus não salva alguém do mundo para deixá-lo lá mas curioso já que eu falei de igreja e mundo o samaritano salvou aquele homem não o deixou na beira da estrada mas também não levou aquele homem para casa o samaritano não levou aquele homem para Jerusalém o samaritano levou aquele homem para onde hospedaria a hospedaria era um lugar na beira da estrada onde todo tipo de gente ficava o rico e o pobre isso eu falo arqueologicamente falando pelo que a gente tem dos indícios arqueológicos ali porque era uma estrada de mais ou menos 25 quilômetros mas dependendo do horário que você saia de Jerusalém a pé você tinha que dormir na hospedaria porque era perigoso de noite lá havia muito assalto então o rico ficava lá e o pobre também uma pessoa religiosa uma menos religiosa essa hospedaria representa a igreja quando Deus te salva Ele não te salva para te deixar no mundo Ele te tira do mundo mas Ele ainda não te leva para Nova Jerusalém Ele te traz para hospedaria para a igreja e ser salvo requer um grau de humildade muito grande primeiro para admitir que eu preciso de salvação segundo para não atrapalhar o meu salvador terceiro para deixar que o meu salvador me salve mesmo sendo ele um samaritano que eu aprendi a desprezar desde a infância e quarto lugar deixar que esse samaritano me leve para a igreja dele onde todo tipo de gente vem e o mais interessante ter a humildade para estar dentro da igreja cultuando ao lado do samaritano que eu desprezo e ao lado do sacerdote e do levita que recusaram me ajudar você teria humildade espiritual para Deus te trazer para a igreja onde tem pessoas que te recusaram o pão você aceitaria adorar do lado do levita e do sacerdote que te deixaram à beira do caminho sem emprestar socorro você teria a sua humildade ou você fala não aí eu não entro porque esses dois que me recusaram a ajuda estão aí dentro ou você aceita e deixa o samaritano levar você para a hospedaria todos os dias o samaritano Jesus vem trazendo pessoas para a hospedaria mas ele não deixa os que lá estão sem fazer nada pelo contrário a parábola termina dizendo que ele entregou dois denários ao dono da hospedaria e o que que ele disse cuida desse homem e se alguma coisa você gastar a mais eu te indenizarei quando voltar eu não sou contador não sou economista mas uma coisa eu já aprendi só é indenizado quem fechou a conta no prejuízo e de repente alguém está falando assim pai mas eu já estou cansado de cuidar da igreja que eu venho eu ajudo no ministério de louvor eu ajudo limpando eu faço o contexto eu só estou com prejuízo eu não estou vendo nenhum lucro nisso cuida dele senhor mas estou cansado já fui visitar lá e não converte a gente vem e visita e visita a pessoa não vem ele parece que tem o coração cuida dele mas senhor eu já estou cansado dá muita dor de cabeça a gente prega para ele daqui a pouco o cara está bebendo de novo está caindo na bebida eu não tenho mais paciência cuida dele senhor mas eu já estou perdendo noite de sono para levar um camarada cuida dele e se alguma coisa você gastar a mais eu te indenizarei quando voltar amém que Deus abençoe a sua vida e coloque hoje no seu coração se você estiver caindo à beira do caminho deixe o samaritano te buscar e te salvar e se ele te levar para a hospedaria vá com ele e uma vez na hospedaria cuide dos demais que ele vem trazendo todos os dias e assim um dia poderemos finalmente sair da hospedaria e voltar para o lar que Deus abençoe todos vocês amém e voltar para o lar e voltar para o lar